Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Vamos falar de seda, creme para pentear. Conhece? Então vamos lá saber minha opinião. No vídeo de hoje, depois de um tempinho, eu tô trazendo resenha pra vocês. E uma das resenhas que me pediram há muito tempo é a resenha da linha Seda Bum. Qual é o entendimento que eu tenho dessa linha? A seda sempre teve um segmento muito tradicional até então, né? Muito padronizado e a partir das cocriações com grandes profissionais, eles começaram a repensar a linha de produtos, né? Mais especializada, mais caracterizada pra determinado tipo de cabelo. Então a linha Bum Blogueiras foi muito legal porque foi em parceria com Blogueiras, a qual a seda tem trabalhado aproximadamente 2, 3 anos com um time de mulheres de texturas variadas de cabelo e tons de pele também a saber, com exceção dessa edição. E criou produtos específicos para necessidade do cabelo. A linha Bum foi uma delas e é bem interessante. Ela começou, se eu não me engano, com potão, depois foi pra potinho e tem frasco. Eu, como já, vocês já me conhecem, eu sou adepta do potão. Porque potão é pra vida, potão é pra família, potão é pra gente ter aquele creme querido da vida inteira ou se livrar do embuste. Então vamos lá, gente. Primeiramente eles lançaram Bum Volumão, Bum Transição e Bum Definição. E esse daqui é o Bum Crespos Ostentação. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Nesse momento eu tô com um day after de aproximadamente 3, 4 dias do Bum Transição. Por que que eu escolhi o Bum Transição? Embora eu uso relaxamento, faço luzes no meu cabelo, eu tenho muitas de vocês que estão em transição, estão em busca de produtos que se adaptem bem nessa fase pra vocês. Então, tem 3, 4 dias, eu vou lavar meu cabelo daqui a pouco. E o Bum Transição, ele é... ...para o crescimento saudável desse cabelo. E, obviamente, em termos de comprimento, eu percebo que ele tenta dar uma igualada nas texturas. Não fica idêntico, igualzinho, mas fica muito bom. O meu cabelo, como ele tá com duas texturas, por conta de saturação do louro, né? O meu louro também já é de longas histórias. E do cabelo mais escurecido, eu percebi uma diferença bem interessante. Então ele é um creme especial, né? Pra quem tá em transição, que tem na composição argã, biotina, e desenvolvida pra hidratar o cabelo que tá na transição, modelar, definir aquela coisa que a gente sabe toda. O de argã é um querido, maravilhoso, ótimo pra nutrir, e pra reconstruir o fio. E pra quem não sabe, a biotina é a vitamina 6, B6, ou vitamina H. Ela não vem, né, quando a gente toma o suplemento suplemento vitamínico. Ela não vem na família do complexo B, mas ela é da família do complexo B. E ela é excelente pra estimular o crescimento do cabelo. E sem contar, gente, que é assim, ele permite um day after muito legal. Não é aquele tipo de creme que deixa o seu cabelo pesado e emplastado, embora ele tenha uma textura que foge um pouco também daquela textura tradicional dos cremes da seda, bem como também a fragrância. A fragrância é bem diferenciada. Ela tem uma fragrância de doce, vamos dizer assim. Sabe pirulito? Quando você chupa pirulito, cheira. Tem esse cheirinho aproximadamente, gente. E é ótimo pra quem gosta de fazer texturização no cabelo. Eu não fiz, só finalizei e super ultra-provo. Volumão vai na mesma onda também. Ele é o do pote laranja. O da transição é o do pote verde. Todos eles têm filtro UV na composição, filtro solar, então dá pra ir pra vida. E esse volumão, ele tem na composição o depantenol, o óleo de macadamia, que é muito, muito bom pra nutrir o cabelo, pra fortalecer, dá aquele brilho jovialidade ao fio. E realmente, gente, esse creme volumão, ele é ótimo, porque além dele estimular o volume do cabelo, ele também dá uma definição bem interessante, uma modelada bem interessante. Eu com ele, chego até em média dois, três, vamos botar de três pra cima, bons dias de day after com eles. Não fica com aquela aparência encebada e deixa o fio, na minha opinião, pro meu tipo de cabelo, fio com uma densidade média, não fica aquele cabelo pesado, mas também não fica leve, dá uma segurada bem boa. Quanto ao volume, ele mantém esse volume e essa modelagem dos fios, sim. E é muito legal. Eu vou tentar, na medida em que eu usar esses cremes da seda, tirar fotos e postar pra vocês no meu Instagram, no meu Facebook, o resultado do day after com eles. se você não acompanha minhas redes sociais, por favor, se inscreva, tá aqui o link e acompanhe lá tudo que eu tenho tentado fazer pra manter vocês o mais atualizada possível das minhas opiniões. É o Boom Definição, que tem na composição o óleo de coco, que a gente tanto ama e ele realmente, além da fragrância, né, que é muito pertinente aos três, ele garante aí uma definição e um volume... Só um minutinho, que a mamãe tá conversando. E um boom, assim, de definição, brilho, muito legal, gente. Então, na minha opinião, é um creme de confiança, é um creme... Os três dão super certo no meu cabelo, já vou falar do outro. E se você quiser experimentar, tem a versão pequenininha em frasco, tem a versão menor, mas eu, como sou abusada, já vou na versão de um quilo. Todos eles eu comprei no Guanabara e paguei uma média de R$20, aproximadamente. Gente, e como eu tinha armado essas três opções de um quilo, o que eu fiz? Comprei o boom Crespos Ostentação. E, gente, sinceramente, esse creme foi uma decepção. Uma decepção em todos os sentidos. Ele tinha... Tchau! Dá tchau! Manda beijo. Tchau! Manda beijo. Mostra o creme pra elas que a mamãe tá apresentando. E ele era, gente, pra ser o creme porque ele tem na composição manteiga de karité, óleo de coco, tudo que o cabelo crespo da gente precisa em termos de nutrição e etc. Mas, gente, esse creme em especial, das vezes que eu usei, ele deixou meu cabelo pesado, o cheiro dele não é legal, ele... eu esperava que ele modelasse, nutrisse, definisse meu cabelo, mas o meu cabelo ficou com um aspecto... Sabe quando você sente que o seu cabelo enfarofou, que você bota a mão no cabelo e tem aquele creme que forma um plástico no seu cabelo de gordura? Então, gente, esse creme, pra mim, assim, foi uma decepção. Ele era um creme pra ser, na minha opinião, o bom de todos eles, mas não foi. E ele é indicado justamente pras curvaturas 4, né, B, A, B e C. Mas, pra mim, não funcionou. Obrigada, meu filho. E foi um embuste total. Então, super indico o com definição, volumão e transição, se quiserem comprar um quilo, mas se você não experimentou, compre os pequenos primeiro, que pra mim, assim, deu super certo sem contar um cheirinho agradável que eles deixam nos fios. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Beijos no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.